Todas as funções na tela? Olha aí mãe, na tela da Globo. Eu falei que ia chegar lá. E justo numa Philips? Que imagem, que som, que charme. Depois eu dou o endereço do meu fã-clube. Agora eu vou dar a hora certa. Jornal Nacional. Oferecimento Delícia Cremosa, que vai fazer da sua vida uma delícia. Uma nova tabela vai devolver os cruzados bloqueados mais rápido. A Polícia Federal vai investigar a fortuna dos 30 empresários mais ricos de Rondônia. A Câmara convocou o deputado Jabes Rabelo para explicar por que a assinatura dele estava na carteira encontrada com um traficante. Descoberto em São Paulo um depósito abandonado com material radioativo. Exclusivo. Uma pesquisa revela que os jovens de São Paulo estão preocupados com o futuro, têm medo da AIDS e acreditam no voto. Nossos repórteres mostram de Moscou como será a assinatura do maior acordo de controle de armas entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Jornal Nacional está começando. Uma operação de guerra para fechar as portas do Brasil à máfia da cocaína. A operação vai ser em Rondônia, a principal rota de entrada da droga que vem da Bolívia e da Colômbia. A Receita Federal vai investigar as fortunas dos 30 maiores empresários do Estado. E 9 mil garimpeiros vão ser expulsos do Rio Madeira. A Polícia Federal tem motivos matemáticos para desconfiar que o garimpo do Rio Madeira serve apenas de fachada para lavagem do dinheiro do tráfico de drogas. Acontece que o Rio Madeira não dá mais ouro nem caciterita. E mesmo assim, 9 mil garimpeiros continuam no Rio. A Marinha vai usar embarcações de guerra para expulsar os garimpeiros. O Comando Central da Operação Rondônia vai ser instalado depois de amanhã em Porto Velho, durante uma reunião entre a Polícia Federal, a Receita e a Marinha. Nessa reunião vai ser definida a estratégia da operação. Três bases subordinadas ao Comando Central vão ser instaladas ao longo da BR-364, a principal rodovia do Estado de Rondônia. Uma base em Ariquemes, outra em Cacoal e outra em Vilhena. A partir dessas bases, a polícia e os fiscais da Receita vão investigar todas as contas dos principais empresários do Estado, que teriam enriquecido de uma hora para a outra. A lista com os nomes e endereços dos 30 maiores empresários do Estado está nesse dossiê que o delegado Romeu Tuma mandou fazer em Rondônia. Na lista se destacam as empresas do deputado Jabes Rabelo. Segundo o delegado, o objetivo da Operação Limpeza é tornar impossível a utilização de Rondônia como rota para o tráfico. Os três poderes da República vão bater forte nos narcotraficantes e assim não permitiremos que jamais cheguemos perto do que é hoje a Colômbia na estrutura do narcotráfico. Amanhã em São Paulo, o delegado Romeu Tuma abre oficialmente o inquérito que vai investigar o envolvimento do deputado federal Jabes Rabelo no tráfico de cocaína. A investigação da Polícia Federal sobre a participação do deputado do narcotráfico começou depois da prisão de dois irmãos dele, acusados de traficar meia tonelada de cocaína. A Polícia Federal evitou de propósito que o deputado fosse investigado no mesmo inquérito onde já figuram os dois irmãos dele, no Abil e Abidiel, presos com a meia tonelada de cocaína. Fazendo um inquérito à parte, a polícia ganha mais tempo para trabalhar e tem a certeza que apenas o deputado poderá vir a ser processado no Supremo Tribunal Federal, enquanto os irmãos dele deverão responder a processo na primeira instância da justiça. E o deputado Jabes Rabelo vai ter que explicar na Câmara, em Brasília, por que a assinatura dele estava na carteira funcional encontrada com o irmão, preso como traficante e apontado como o braço direito do cartel de Cali, no Brasil. Hoje a deputada Raquel Cândido, que denunciou o tráfico no Congresso, pediu mais proteção policial. No gabinete do ministro da Justiça, a deputada Raquel Cândido se encontrou com o diretor do Departamento de Polícia Federal, o delegado Romeu Tuma, e aproveitou para pedir que sua segurança pessoal seja reforçada e, se possível, estendida também aos familiares, principalmente aos filhos. Aqui na Câmara, assessores do deputado Jabes Rabelo informam que ele não está em Brasília. E o advogado do deputado, Eli Varela, explica que ele não vai dar qualquer declaração antes de ser ouvido pela comissão de inquérito da Câmara. O que está sendo investigado é a origem da carteira funcional encontrada em poder de Abdiel Rabelo, irmão do deputado Jabes Rabelo, preso em São Paulo, quando transportava mais de 500 quilos de cocaína. A comissão de inquérito se reuniu hoje à tarde pela primeira vez. Ela é formada por três deputados, Nelson Jobim, do PMDB do Rio Grande do Sul, Roberto Magalhães, do PFL de Pernambuco, e Etevaldo Nogueira, segundo secretário da Câmara do PFL do Ceará. A comissão vai ouvir o deputado Jabes Rabelo na próxima quarta-feira, às quatro horas da tarde. E até sábado, apresenta as conclusões ao presidente da Câmara, deputado Ibsen Pinheiro. Aqui, se for realmente configurado a participação do deputado da FAPS CAFAN da carteira, o plenário poderá decidir, poderá encaminhar para o plenário, e o plenário poderá decidir pela cassação do seu mandato. Hoje, aconteceram mais dois arrombamentos na Câmara. Um na Comissão de Economia e outro na Comissão de Minas e Energia. A presidência da Casa vai investigar se existe relação entre esses casos e o arrombamento no sábado da agência do Correio que fica na Câmara. A cada dez marcas de remédios vendidos no país, uma é falsificada. Não tem as substâncias que constam da bula. Hoje, uma blitz da Secretaria de Saúde do Estado do Rio interditou dois laboratórios por falta de higiene e suspeita de falsificação. Estes remédios são usados para emagrecer, curar doenças do fígado ou vendidos como complemento alimentar rico em vitaminas. Outros são cópias de remédios muito procurados. Nestes exemplos, as caixas do original e da imitação são parecidas, mas a semelhança fica só na embalagem. Hoje, representantes do Conselho de Farmácia e fiscais da Secretaria de Saúde inspecionaram alguns fabricantes. No primeiro, eles ficaram impressionados com a falta de higiene. Os funcionários trabalham sem uniforme, em contato direto com os produtos químicos. A poeira que entra pela porta cobre os móveis. A velha máquina foi consertada com um pedaço de papelão. O Conselho Regional de Farmácia calcula que pelo menos metade dos laboratórios do país está em situação parecida com a deste aqui. Muitos deles fabricando remédios que, na melhor das hipóteses, não causam qualquer efeito, porque em muitos casos podem prejudicar.